Música É o melhor, é o melhor Tá aqui com a gente recensando tudo Isso aqui é vencerão Isso aqui é bom Sucesso, repertório, avanços Vem aqui nas erras, me deixando louco A saca do século, me deixando pra mim Vem aqui nas erras, me deixando louco A saca do século, me deixando pra mim Faz assim, faz assim, é o que eu nasci do caminho Faz assim, faz assim, é o que eu nasci do caminho Faz assim, faz assim, é o que eu nasci do caminho Faz assim, faz assim, é o que eu nasci do caminho Olha a chama, rapaz! Olha a minha divulgação, hein? Isso aqui é sucesso do nosso repertório, papai Mais um do nosso repertório, avanços Que é vencerão Olha a chama, rapaz! Xau rapaz! Guarda Barbosa, secretário moral Combinado ontem o forró no interior Chegando lá de cedo o povo se adivinou Combinado ontem o forró no interior Chegando lá de cedo o povo se adivinou Ele chegou, o bem bom de forró Ele chegou, e agora ganhou Ele chegou, o bem bom de forró Ele chegou, e agora ganhou Fala DG, galera do canal do Maia Maia parceiro da Rujão de Missionários Segue a Viseirão Fala Zéu, festa da roça Vamos, vamos, vai Foi combinado ontem o forró no interior Chegando lá de cedo o povo se adivinou Foi combinado ontem o forró no interior Vai chegar, vai Ele chegou, o bem bom de forró Ele chegou, e agora ganhou Ele chegou, o bem bom de forró Ele chegou, e agora ganhou Ele chegou, o bem bom de forró Ele chegou, e agora ganhou Ele chegou, o bem bom de forró Chega Vamos mexer, isso aqui é Piseirão Vamos mexer, rapaz Para o Abrilego dações Aqui com a gente Vamos lá, vamos lá O nosso secretário Eduardo Marroza Vamos mexer Isso aqui é Piseirão Aqui é São César Vamos lá, Jardim Com o brilho, alguns prazeres Aventa aqui com a gente Eba